Em meio ao tradicional corre-corre atrás dos chocolates e ovos de Páscoa, outras opções também agradam o consumidor e estão aquecendo o comércio. Cerca de 52% das empresas varejistas esperam um faturamento maior nesta Páscoa quando comparadas às vendas no mesmo período do ano passado, segundo o levantamento que foi divulgado nesta última semana pelo Serasa Experience. Considerada uma das datas mais importantes do ano, a Páscoa aquece o comércio e faltando três dias para a chegada do coelhinho, a expectativa dos empresários é de boas vendas. Os ovos de chocolate ainda são o principal presente, representando 86% das vendas. Nesta loja especializada em chocolates finos, a estimativa é que as vendas tripliquem até o sábado. A partir do dia 15 de março a gente já aumentou bastante as vendas, mas o forte mesmo de vendas é a partir de hoje, segunda, terça, principalmente quarta-feira, quarta, quinta e sábado são os melhores dias de venda. Então a gente está aguardando aí um movimento bem considerável. Saindo do tradicional chocolate, outros setores também devem ser aquecidos com as compras de Páscoa. O varejo deve lucrar este ano em torno de 4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Acredita-se que a gente possa até 5%, até de repente 6%. Isso muito, isso varia muito de segmento para segmento. Depois do chocolate, o setor que deve lucrar mais é o do vestuário, representando 3% das vendas. Mas esta loja aposta no incremento de 15% no faturamento. Já deu uma baita diferença essa semana. Começou hoje, mas já deu bastante diferença. Eu, pelo menos, já notei, né? Muito presente, muita coisa, então aumentou bastante já. Porque muita gente prefere dar roupa do que chocolate, né? Não tanto quanto os ovos de Páscoa, não tanto quanto o chocolate, mas o calçado, a roupa e acessórios vai ter um incremento maior, assim como os celulares, iPhones, também terão, não tanto quanto o chocolate, menos a roupa, um pouquinho, não tanto, mas também terão. Outro fator que deve impulsionar as vendas é a transferência do feriado de aniversário de Novo Hamburgo, que passou desta quinta-feira, dia 5, para a próxima segunda, dia 9 de abril. A mudança da data foi uma solicitação conjunta entre o CIN de Lojas e a CDL. As entidades estimam que o comércio de Novo Hamburgo perderia cerca de 2 milhões de reais em um único dia de lojas fechadas. As pessoas que antes aproveitavam esse feriado, que era na quinta-feira, aproveitaram para se deslocar para as outras cidades, inclusive a nossa capital, Porto Alegre, que está tão perto assim, mas iriam passear. Shoppings, lojas grandes e tudo mais. E essas pessoas estariam comprando aqui, nesse dia 5. que é quinta-feira, acabam vendo que nosso comércio é tão bonito e tão competitivo quanto nas outras cidades também.